Pacientes particulares, paciente do convênio. Pra começar, o paciente do convênio e o paciente particular, eles são a mesma pessoa, eles são pessoas que têm algum problema de saúde ou que têm algum desejo estético e eles querem atingir X resultado com você profissional da saúde, certo? A pessoa pode ter um seguro da saúde, como eu dei o exemplo aqui essa semana, que eu tenho um seguro de saúde aqui maravilhoso nos Estados Unidos, e mesmo assim a gente vai e vários profissionais da saúde que são fora do convênio. E por que a gente faz isso, já que a gente tem um seguro de saúde tão bom? Pelo atendimento, pela recomendação que veio, mas a gente pode ser paciente de convênio pra outras coisas, pra fazer exames, pra outras demandas, outros profissionais que a gente já consultou? É lógico, mas a primeira coisa que eu quero quebrar na sua cabeça, que a gente fala que é o primeiro pilar, né? Talvez é a fundação do método consultório high ticket, talvez é o pilar até mais importante, sem isso você não tem nada. É a mentalidade high ticket. O que quer dizer isso, mentalidade high ticket? Você agora só usar coisas caras e tudo high ticket, não sei o que, e tudo... Não! A mentalidade high ticket vem muito do merecimento, e de você não julgar o paciente pela conta bancária dele, e conclusões que você tira malucas na sua cabeça. Um paciente que é um paciente de convênio pra um, pode ser o paciente particular do outro. Um paciente de convênio seu, pode um dia virar um paciente particular seu. Ah, não, dá mais juro, o paciente chorou... Ah, vai ter aquele paciente que sempre vai ser de convênio, que fica chorando... Tá, tem pacientes que são pacientes sanguessugas, tem pacientes que não são pacientes high ticket. Beleza, eles podem nunca virar um paciente high ticket. Agora, pensa um pouco comigo. Você realmente acha que todo mundo que começou, todos os profissionais da saúde, eles todos começaram já tendo um milhão de pacientes particulares no consultório? Você acha que nenhum deles, ou a maioria, que aliás é a maioria, começou atendendo só convênio e foi transicionando, aí começou a ter pacientes particulares? Você realmente acha isso? Tem um método, é muito possível, não é nem difícil você fazer essa transição de pacientes de convênio e ir pro particular. Se você quiser só atender particular, tudo bem. Se na sua área, como tem alguns casos, cirurgias, ou, né, principalmente no sul, algumas especialidades, tipo dermato, não faz sentido não atender o convênio, porque o convênio é a porta de entrada e tem uma presença muito forte da Unimed. Enfim, tem umas exceções assim. Mas fora essas exceções, se seu objetivo é sair do convênio e atender só particular, isso é plenamente possível. Mas não vai ser cruzando os dedinhos e pedindo, né, à noite, ó, meu Deus, ó céus, ó vida, amanhã, do dia pra noite. Só ter pacientes particulares. Tem que ter estratégia e você fazer a sua parte. E a primeira parte, o primeiro nível de consciência que precisa ser levado e mudar é essa mentalidade high ticket, que você merece ser pago pelo seu trabalho, que tem pacientes que não importa se eles são, né, tem milhões na conta ou pouco na conta, mas eles vão ser pacientes high ticket, eles valorizam a saúde. Isso não tem nada a ver com a conta bancária dele. Tem pacientes que são bilionários e não são pacientes high ticket. Eu mesma não sou uma cliente high ticket pra várias outras áreas. Eu sou uma paciente high ticket, mas pra várias outras áreas. O cara não vai me pegar, não vou gastar com isso, entendeu? Não vou, não tem chance. Então, você que quer encontrar pacientes high ticket no convênio, vários desses pacientes, eles já são pacientes high ticket. Você só não sabe quem eles são. Você não sabe ainda, você não conseguiu identificar que eles são pacientes high ticket porque você não sabe nem o que é o paciente high ticket, né? Então, uma vez que você sabe identificar que esse paciente e sabe passar por esse processo, que é simplesmente método, o jeito que você apresenta, o jeito que você atende, que tem plenamente como você fazer isso com o paciente do convênio, eles vão cada vez se converter mais rápido em pacientes particulares na medida que você falar e comunicar pra sua lista de pacientes que você não atende mais convênio. Eles vão querer ficar com você porque pensa comigo. Eu que sou paciente, vamos dizer que você, eu comecei com você porque você é filho de um médico ou filha de uma médica, amiga minha, enfim. Eu comecei a ser atendida por você e eu entrei pelo meu convênio e eu era estagiária. Ah, eu já tô sendo atendida por você por dois anos. Você vira pra mim depois e fala que agora você não aceita mais convênio? Eu vou achar outro profissional de saúde igual a você naquela mesma hora que me atende vai me causar isso, um transtorno e uma dor de cabeça de que será que vai ser bom? Ai, no convênio eu não vou ser tão bem atendida, eu vou ser rápido e agora que ele tá no particular melhor eu pagar logo essa consulta, eu vou poucas vezes por ano, por exemplo, melhor eu pagar logo e eu continuar no atendimento com ele que já me conhece, tá comigo há dois anos ou mais tempo. Então, o paciente, ele tem essa resistência de passar um desconforto e um risco. A gente tem muito mais medo de perder algo do que a vontade de ganhar. Então, o que eu perco eu trocando de profissional da saúde? Alguém que me conhece, alguém pode identificar um problema que eu tenho, a conveniência de já saber chegar num lugar de não ir, de não começar uma relação profissional da saúde, paciente do zero. Então, é muito desconfortável pra mim mudar. É muito difícil mudar mesmo que você vai e faça, não atenda mais convênio, eu vou querer ficar com você que me atendeu não sei quantos anos. Eu vou querer ficar com você. E a tendência, né, da maioria dos pacientes é essa, paciente high ticket, se o seu atendimento, obviamente, for um atendimento com todas essas características e, né, esse, o método consultório high ticket, como que eu falo aqui, que fica impossível ele sair do seu consultório. E se você ainda não se inscreveu no meu canal, faz isso agora, clicando nesse botão que tá escrito aqui na tela, inscrever-se. Assim, você não vai perder nenhuma das estratégias pra você também dobrar o faturamento do seu consultório atraindo paciente high ticket.